Parou? A mãe dessa criança tá aqui presente? Não tá? Ô mulher! Tá até escutar. Ô gente, você mandou ele ver e você tá lá no carro. Você já sentiu, né? Ó, eu vou pedir pra vir uma pessoa, gente, que eu adorei ela. Ela já tá em outro plano espiritual. Ela tá onde? Tá lá com o Chico Xavier, com o Itinerilson, vamos aplaudir a Be Camargo. Isso que ela falou, eu não vou dançar, eu só fiz as que ela não faz junto. Ô Alex! Ah, eu sou só fã, mulher. Agora eu vou ser gracinha. Mudo a faixa. Pro casal, eu só vou colocar outra vez que dá. Faixa bem. Débora, que choca. Tem que mudar a frente, eu tô lá no hospital, vitória. Vai lá. Gente, eu tô grávida, né? Eu tenho que fazer outra sombra e a tal. Vai! Não, não, não. Tá, tá, tá. Muito longo, filha. Aqui, ó. Aqui, ó. Mexeu. Cortou. Chacalou. Chacalou. Peraí. Peraí, só me entendeu. Débora, você pegou o metrô de gordura, agora é assim, ó. Corre, corre. Ô, mulher, volta. Solta, então vai. Ele sabe, vai. Vai, vai. Você sabe, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Falei que eu vou te tirar a fraca, gente!